Começam amanhã as inscrições para o programa Bolsa Atleta. Nesta fase podem se inscrever os atletas que competem em modalidades que não fazem parte de competições olímpicas e paralímpicas, como boliche, futsal e karatê. O Bolsa Atleta acaba de completar 10 anos e se tornou o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo. O karatê não é uma modalidade olímpica, mas é disputada nos Jogos Pan-Americanos. E este ano, em Toronto, a delegação brasileira fez bonito. Foi campeã geral com cinco medalhas conquistadas. Caio Márcio é professor de uma equipe de atletas de Brasília, dos quais sete, com idades entre 16 e 24 anos, recebem o Bolsa Atleta. Para ele, o apoio faz a diferença na preparação. O atleta hoje, de ponta, ele conta com muitas coisas. Ele precisa de uma equipe multidisciplinar para ajudá-lo. É psicólogo, nutricionista, preparador físico e o técnico que vai trabalhar toda essa parte técnica dele. E a Bolsa vem ajudar muito, porque isso tudo é custo. Os esportistas contemplados com o Bolsa Atleta do Ministério do Esporte recebem o apoio durante um ano. A ideia do programa é garantir que eles tenham condições mínimas para se dedicar com tranquilidade aos treinamentos e às competições. As bolsas são para atletas a partir de 14 anos e variam de R$ 925 a R$ 1.850, divididas em duas categorias, nacional e internacional. É preciso ter ficado entre os três primeiros colocados nas competições indicadas. Dentro de cada categoria, há ainda a divisão entre adultos, juniores e infantil. Podem concorrer às bolsas do programa esportistas de alto rendimento que tiveram bons resultados no ano passado em competições nacionais e internacionais de modalidades que não fazem parte dos programas olímpico e paralímpico, como, por exemplo, futsal ou karatê. As inscrições para o Bolsa Atleta podem ser feitas entre os dias 15 e 25 de setembro pela página do Ministério do Esporte na internet. O endereço é www.esporte.gov.br. O endereço é www.esporte.gov.br.